Olá, amiguinhos! No Momento da Criança! Tudo bem com vocês, meus amores? Ué, o que é esse modo de panela aqui no Momento da Criança? Gente, que legal que bonitinha essas panelinhas, gente! Mas o que será que tem dentro dessas panelas? Có, 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 có! Ué! Có, pintinho! Pintinho! Onde você está, Pintinho? O que foi, Dona Galinha? Por que a senhora está tão preocupada? Ah, um Pintinho sumiu. Cacá, cacá, cacá. Ele sumiu. Eles estavam brincando. E de repente todos sumiram. Todos os amiguinhos. Onde será que eles estão? Pintinho, Pintinho, meu filho. Morença. Calma, Dona Galinha. Não fica assim, não. Eu vou ajudar a senhora a encontrar o seu filhinho. Crianças, vocês viram o meu Pintinho? Por favor, vocês viram o meu Pintinho em algum lugar? Dona Galinha, quem sabe eles não foram brincar de esconde-esconde? Se esconderam dentro dessas cumbuquinhas aí. Vamos dar uma olhadinha. Abre, Tia Cris. Abre, Tia Cris. Por favor, abre essa cumbuca aqui. Gente, será que o Pintinho está aqui dentro? Olha aí, Dona Galinha. Ah, não está. É a Borboletinha. Oi, Borboletinha. Vamos abrir agora essa panelinha pretinha. Será que ele está aqui, Dona Galinha? Vai olhando. Vocês estão bem, crianças? Tchanam. Ah, ele não está. É a Baratinha. Baratinha, onde é que está o Pintinho, hein? Não sabe, né? Vocês estão aprontando alguma? E nessa panelinha, Dona Galinha? Será que ele está aqui? Afinal, é amarela. Não está. É o sapo. O sapo não lava o pé. Ei, sapo. Você precisa lavar esse pé. Gente, onde é que está esse Pintinho? Será que está nessa daqui? Aí vamos ver. Tchanam. Ai, o Indiozinho. Indiozinho. Que fofo. Ai, gente, eu gosto tanto da música do Indiozinho. Vamos cantar? Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Mas não virou Ai, Indiozinho, você é muito bonitinho, viu? Ai, Tchan Brin, está todo mundo aparecendo mesmo O meu Pintinho Cocô, cocô, cocô Calma, Dona Galinha. Ainda tem duas panelinhas. Vamos olhar. Ai, o Soldadinho Canta sua musiquinha, Soldadinho Marcha, soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Que lindo, Soldadinho Soldadinho, você viu o Pintinho? Não, não viu o Pintinho, não Cocô, Tia Cris Cocô, Tia Cris Só tem uma panelinha Será que meu filhinho está entendo, Tia Cris? Ah, Dona Galinha Eu estou com muita esperança Toda turminha já está aqui A borboletinha A baratinha O sapo não lava o pé O índiozinho E até o Soldadinho Ai, eu acho que ele está aí sim Rufem os tambores Pintinho, Pintinho Ai, pronto, Dona Galinha Oh, Pintinho Mamãe fica preocupada Oh, meu amor Pintinho brincando Pintinho brincando Conde, Conde, mamãe Não fica preocupada Oh, Pintinho Mamãe fica preocupada, meu bem Mas tá bom Pode brincar com seus amigos, tá? A mamãe está sempre boa perto Criança Se vocês gostaram desse vídeo Qual, 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 qual Então escreva a palavra Pintinho, tá bom? Pintinho Porque foi ele que eu tava procurando Esse menino Ele é tão arteiro, gente Oh, não esquece de dar seu like Não esquece também de voltar aqui todos os dias E clicar no sininho Para receber todos os nossos vídeos novos Esperamos vocês Eu e a minha turminha Um beijo da galinha Cocó, 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 cocó Nananenê Coruja vem pegar Papai foi na roça Mamãe no café Nananenê Coruja vem pegar Papai foi na roça Pintinho 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 Nanô Deixa eu sair bem devagarinho Cocó, cocó, cocó Eu tô muito preocupada com Pintinho O Pintinho não quer comer Eu falo pra ele Pintinho, toma seu suquinho E ele fala Piu, 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 piu Não, não Filinho Pintinho, come sua quererinha E ele fala Piu, 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 piu Não Eu não sei mais o que eu faço pro meu Pintinho comer Estou muito preocupada Eu sempre falo pra ele Pintinho Você precisa experimentar as coisas Experimente um pouquinho com seu biquinho Pra depois você falar que não quer comer Mas ele não quer Ele não come E agora? O meu Pintinho tá ficando magrinho E eu fico muito preocupada com o meu Pintinho Ele não quer comer O que vocês acham que eu posso fazer pro meu Pintinho comer? Cocó, cocó, cocó Crianças, eu tive uma grande ideia Cocó, cocó, cocó Vou fazer um bolo Um bolo de fubá Para o meu Pintinho Quando ele acordar vai ter uma surpresa Vocês podem me ajudar? Então vamos lá O primeiro ingrediente que nós vamos precisar Ovos Então vamos abrir um ovo Eu estou partindo o ovo Eu vou fazer uma pergunta pra vocês Presta atenção, gente O que é, o que é Que quando a gente abre Nunca mais consegue fechar O que é? É o ovo Pessoal Quando a gente abre Não dá mais pra fechar É, vocês podem contar pros seus amiguinhos, né? É, mas vamos continuar fazendo nosso bolo Agora vamos colocar o fubá Vocês sabiam que o fubá É um milho moído? Nossa, eu amo bolo de fubá Ai, será que o meu filhinho vai gostar? Bolo de fubá é tudo de bom Porque eu gosto muito de milho E afinal de contas o fubá é um milho moído É, mas vamos continuar fazendo nosso bolo Agora vamos precisar de um pouquinho de farinha de trigo A farinha de trigo está aqui Ela é bem branquinha Vamos colocar a farinha também Está ficando bonito Olhem lá, gente Eu tenho ovos, fubá Um pouquinho de farinha de trigo Pra dar liga O que está faltando? Ah sim, o leitinho Pronto Vamos colocar o leitinho Agora vamos colocar o açúcar Pianças Vamos despejar Colocando açuquinha Que beleza de bolo Hum, que gostoso Agora vou colocar um pouquinho de coco Para dar um toque todo especial Hum, coco também é gostoso, hein, crianças Coloca o coquinho Para dar um toque todo especial Uma pitadinha de sal Só uma pontinha da colherinha de chá Uma pontinha, um segredinho Vamos colocar o salzinho Só um pouquinho Margarina ou manteiga Agora precisamos mexer bastante E mexer até ficar cremoso Antes de colocar o fermento Porque o fermento, crianças A gente põe por último Tem que mexer bastante, crianças Para ficar bem cremosinho Ah, está ficando muito homogêneo Homogêneo quer dizer igual Isso mesmo Mas que massa linda que está ficando Então a gente mexe muito mesmo Com vontade E vai pegando das beiradinhas E continua mexendo, mexendo, mexendo Mexendo bastante E por último Depois que já batemos bem a massa Vamos colocar uma colher de fermento Para o bolo crescer, crianças Colocando o fermento Agora vamos mexer bem Vocês sabem ver quando o fermento está bom, crianças? Põe um pouquinho Põe um pouquinho na mãozinha E abre a torneira Põe umas gotinhas Se ferver é porque está bom É, esse é o segredinho da galinha Agora vamos passar a margarina na forma Vamos colocar bastante margarina e esparramar Para não grudar o bolo Isso se chama untar Vamos esparramar É só untar Passar em toda a forminha E depois você tira o excesso Passe em toda a forma Pronto Já ficou bem untado Esparramei bastante E tirei o excesso Se você não quiser sujar sua mãozinha Você pode fazer isso usando um guardanapo Mas eu não digo não Eu gosto de pôr a mão na massa Agora vamos despejar a massa Olhem só, crianças Quantas bolinhas tem aqui na massa É o fermento que já está agindo para o bolo crescer Vamos despejar na forma E colocar no forno Olha, o forno é uma coisa que você tem que pedir para um adulto Um adulto que tem que colocar para você no forno, tá bom? Se você for fazer um bolo igual o meu Deixar um espacinho para o bolo crescer Agora o último toque Colocar um pouquinho de açúcar cristal em cima O açúcar cristal é aquele que parece umas carvinhas Ele vai ficar delicioso Porque o açúcar cristal não derrete Vamos colocar no forno, crianças Forno alto E depois tem que abaixar Ah, que delícia! Vamos fechar o forno E ver quando vai ficar pronto Demora uma meia hora 35 minutos Por aí É a hora O tempo do meu filhinho dormir E experimentar esse bolo delicioso Será que ele vai gostar, crianças? 30 minutos depois Ai, estou tão contente Está um cheiro tão gostoso aqui na minha cozinha de bolo E ele está crescendo Porque eu já olhei lá dentro do forno Ai, estou tão contente Acho que eu vou cantar Hum, está na hora Vamos ver, crianças Se ficou bom o nosso bolo Vou abrir o forno Uau, que lindo que ficou o nosso bolo Ai, está quase na hora do pintinho acordar Vou colocar o bolo para esfriar Hum, que cheirinho gostoso Ai, que lindo que ficou o meu bolo Ah, será que ele vai gostar, crianças? Ah, se vocês iam gostar Pede para a mamãe fazer um para você Hum, é tão gostoso O bolo de fubá Hum, ai, estou escutando o chorinho Eu acho que ele acordou Vou lá ver Filhinho, filhinho Você acordou Piu, 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 piu Não chora, meu amor Mamãe já chegou Mamãe fez uma surpresa para você Ai, eu acho que você vai gostar Vem cá, mamãe vai te mostrar Piu, piu, piu Piu, 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 piu Fome, fome Piu, 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 piu Ai, você vai amar Vem cá Vem aqui no carrinho Filhinho, você vai ter uma surpresa Olha o que a mamãe preparou para você Piu, piu Piu, 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 piu É, está um cheirinho gostoso, né, filhinho Mamãe vai colocar você na sua mesinha de comer, filhinho Piu, 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 piu Não, não, não Filhinho, você vai gostar Piu, piu, piu Sim, você vai Piu, piu Piu, piu, piu Quer, 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 quer Oh, que bom, meu filhinho Vou cortar um pedaço para você Piu, 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 piu Já vai, filhinho Mamãe está cortando Hum Que delícia Piu, 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 piu Mamãe vai pôr um leitinho para você também, meu amor Piu, piu, piu Isso Nham, 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 nham Delícia Nham, 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 nham Gostoso Nham, nham, nham Nenê papou Nenê papou tudo Eitinho, eitinho Bim, bim, tudo Come tudo Piu, 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 piu Gostoso Gostoso, mamãe Ai, que bom, filhinho Cococó Você comeu tudo Muito bem Mamãe ficou contente E você vai ficar bem forte Ah, que beleza A galinha pintadinha e o pintinho amarelinho foram fazer um piquenique Ah, um piquenique lá no parque do lago Eles levaram muitas coisas gostosas para comer O pintinho nunca tinha feito um piquenique Ele estava muito alegre Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piquenique Piu, 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 piu Piquenique Ah, meu filhinho Cococó, cococó Que dia lindo para se fazer um piquenique Estou muito feliz de estar aqui com você, meu piquenruxo Piu, 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 piu Piquenique, piquenique Vamos então, filhinho Colocar a toalha no chão Sentar no chão Perto da natureza Debaixo daquela árvore tão bonita Ai, mamãe trouxe tanta coisa gostosa para você comer, meu filhinho Piu, 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 piu Oba, oba Piu, 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 oba Cococó, cocó Vem, meu filhinho Mamãe vai pôr você no chão Cococó, mamãe vai pegar a toalha Filhinho, vamos estender a toalha Então, vamos lá Cocó, cocó Frutinhas e milho Para o meu filhinho Crescer forte e saudável Como o seu papai Cocó Piu, 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 piu Oba, oba Piu, 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 piu Oba E tem mais surpresas, filhinho Olha só Cocó, cocó, cocó Olha a surpresa que a mamãe trouxe para você, filhinho Melancia E pipoca Ah, eu sei que você ama pipoca, filhinho Piu, 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 piu Pipoca, pipoca, pipoquinha Piu, 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 piu Oba, oba E a mamãe colocou todas aquelas delícias sobre a toalha Que estava na grama Ah, que delícia Quantas coisas gostosas que eles puderam comer O pintinho comeu pipoca, melancia, pizza, milho Até tomou um sorvetinho que a mamãe levou também E depois de terem comido bastante Estarem muito satisfeitos O pintinho olhou para o lado, lá para o alto E viu algo que lhe chamou a atenção Enquanto a mamãe olhava dentro do carrinho Para ver se tinha esquecido alguma coisa O pintinho saiu correndo Piu, 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 piu Piu, 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 piu De repente, ele estava na beira do lago E quando a mamãe olhou e não viu seu filhinho ali Ela ficou desesperada Olhou para todos os lados Procurando, procurando E de repente, olhem só Ele estava na beiradinha do lago Ela saiu desesperada O pintinho Ficou morrendo de vontade de nadar no lago também Igual aquele patinho Que estava nas costas da sua mamãe pata Ele estava quase chorando Piu, 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 piu Nadar, mamãe, nadar Lago, piu, piu, nadar Quer, 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 mamãe, 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 quer, quer, nadar Piu, 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 piu Mas, meu filhinho, só os patos que sabem nadar A mamãe é uma galinha E a galinha não sabe nadar Piu, 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 piu Pintinho triste Pintinho tá triste Pintinho quer nadar, mamãe Quando Dona Pata viu toda aquela situação Ficou com muita pena da Dona Galinha Também do Pintinho Ela disse então para Dona Galinha Dona Galinha, não precisa ficar triste Eu vou ensinar a senhora a nadar Pode vir sem problemas Porque eu vou te ensinar E o Pintinho vai ficar muito potente Pode entrar, Dona Galinha Vem atrás de mim Eu estou com um pouco de medo, Dona Pata Não tenha medo, Dona Galinha Não tenha medo Vem atrás de mim Venha com confiança Rabinho para cima E pescocinho para baixo Então, a Dona Galinha Muito ressabiada Foi entrando na água devagarinho Dona Galinha Dona Galinha Dona Galinha, mexa bem os seus pazinhos Como se eles fossem remos E fique tranquila Não coloque o seu biquinho muito perto da água Cuidado Isso, mas você vai aprender Não fique preocupado Você está indo muito bem E então, a Dona Galinha percebeu que já conseguia nadar Ela ficou muito feliz Ela ficou muito feliz Porque o seu filhinho, o Pintinho Amarelinho Estava observando tudo E vendo como sua mamãe era corajosa Então, a mamãe falou Sobe, filhinho Pode subir nas costas da mamãe A mamãe já sabe nadar A mamãe faz tudo por você Então, o Pintinho subiu Subiu no rabinho E depois nas costas da mamãe Piu, 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 piu Mamãe, mamãe Viva mamãe Mamãe perdeu nadar Opa! Olha aqui, Dona Galinha O que eu sei fazer Experimente É muito divertido Eles passaram momentos maravilhosos No parque do lago Muito divertidos A Dona Galinha se superou Ela era agora uma galinha que nadava Ah, uma mamãe faz tudo pelos seus filhinhos Não é, Dona Galinha? Cacacá, cacacá Parabéns, Dona Pata Você também ensinou muito bem a Dona Galinha a nadar Ah, que dia divertido Nunca mais o Pintinho vai esquecer esse dia Não é, Pintinho? Piu, 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 piu Ah, que alegria Crianças, se vocês gostaram desse vídeo Dê o seu like Compartilhe com seus amiguinhos E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal Todos os dias um vídeo novo pra você Toda criança merece E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal Piu, 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 piu Olhem, pessoal O Thomas trouxe uma grande surpresa pra nós É a Galinha Pintadinha Olá, Galinha, tudo bem? Pocó, popó, 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 popó O quê? Você trouxe um brinquedo pras crianças? Pocó, popó, popó, popó É um brinquedo de figuras Dos personagens Opa, popó, 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 popó Ah, que legal! Vamos então, gente, ver a surpresa que a Galinha Pintadinha trouxe pra nós Jogo das Sombras Olha só! A nossa amiguinha está na capa É a Galinha Pintadinha Também tem a Baratinha O Pintinho Amarelinho O Galo Carijó Borboletinha A Barata é desse que tem E o Sapo não lava o pé Ai, tô adotando pra ver como é que é dentro, gente Vamos abrir? Olha que grafinha! A Barata é desse que tem O Galo Carijó A Borboletinha A Borboletinha com bolo de chocolate A Mamãe com o Pintinho Amarelinho O Pintinho Amarelinho indo dormir Que gracinha, gente! Ele com a cobertinha dele A Mamãe também está indo dormir E o Papai Que legal! Mas como será que brinca? Ah, tem também a segunda parte Ah, entendi! Aqui estão as sombras Mas a gente tem que descobrir Qual é a sombra que melhor se encaixa na cartinha Então vamos tentar descobrir, pessoal? Então vamos lá! Gente, olha só que legal! A gente tem que achar a sombra certa Por exemplo, essa daqui é a baratinha Então a gente tem que achar a sombra certinha da baratinha Qual será que é? Nossa! Vocês me ajudam a ver qual que é? Aqui não é Ah, aqui! A anteninha! Vamos ver! Oh, gente! Que graça que fica! Perfeito! Olha só! Parece até que estava colado Vamos ver o segundo? Galo Carijó Galo Carijó está cantando Onde é que ele está? Vocês já viram? Aqui ele não está cantando Aqui, aqui Ah, olha só! Aqui! Que legal! A borboletinha Está com uma colher de chocolate na mão Eu acho que é brigadeiro É aqui! E essa aqui? Ah, o bolo já está pronto! Onde será que é essa daqui? Ah, é aqui! Que delícia de bolo de chocolate! E aqui? A mamãe Galinha Pintadinha está com seu filhinho Qual será que é? Esse, 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 esse... Ah, é aqui! Ah, e aqui o Pintinho está dormindo! Que bonitinho! Bem Pintinho! Ele dorme com uma mantinha, gente! Que charme! E essa aqui é a dona Galinha! A dona Galinha está até com uma pantufa de ratinhos! Que graça! E o último é o papai! O galo Carijó! Ai, que lindo esse joguinho! Eu gostei! E vocês? Obrigado, Thomas! Gostei muito da surpresa de hoje! Obrigado, Galinha Pintadinha! Esse joguinho das sombras foi demais! Você vai para o pódio! Muito bem! Vem cá! Galinha Pintadinha, parabéns! Gostamos muito da sua surpresa, viu? Crianças, se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no nosso canal! É! Aqui a gente tem muitas aventuras na cidade da Tia Cris! E vocês podem colocar o seu like, o seu joinha, participar bastante do nosso canal! Um grande beijo e até o próximo vídeo! Em uma tarde feliz, a dona Galinha Pintadinha estava no galinheiro, cuidando das frutinhas do seu filhinho, o Pintinho Amarelinho. Ele gostava muito de frutinhas! O Pintinho Amarelinho estava brincando de bola com a borboletinha! E eles brincaram de bola! Felizes por muito tempo, até que eles enjoaram de brincar de bola! Então, o Pintinho teve uma ideia! Piu, 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 Piu Então crianças, o pintinho pediu para a borboletinha levá-lo para voar Vocês acham que pode uma coisa dessa? Um pintinho voando muito alto? Ai, 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 não sei não, acho que isso não vai dar certo Será que a borboletinha concordou? Vamos ver Tchau Piu, 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 fica, fica Mas pintinho eu preciso ir para casa Fica, fica, fica aqui Está bem então, vou deixar você aqui Tchau, Pintinho! Tchau! Eu preciso ir, a minha mãe está me chamando Piu, 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 piu Você quer mesmo ficar aí? Piu, 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 piu Então está bem, tchau! E a Boboletinha saiu voando, foi para casa E o Pintinho ficou lá, na árvore O tempo foi passando e o Pintinho ficou muito feliz lá em cima da árvore Só que depois ele começou a ficar preocupado Porque ele não sabia descer da árvore E agora, o que fazer? Ninguém sabia que ele estava lá A Boboletinha tinha ido para casa A mamãe não estava lá fora Pintinho, e agora, como você vai resolver essa situação? Então, ele fez o que as crianças fazem Começou a chorar Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, 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 piu Quanto a Dona Galinha Pintadinha Viu o seu filhinho em cima da árvore Sozinho, chorando, sem saber descer Ela começou a cacarejar desesperada E a dona galinha estava desesperada Ela falava, meu filho, meu filho, como foi que você foi parar aí em cima? Agora a mamãe não consegue subir pra te pegar, pra te salvar O que eu vou fazer? Já vai ficar de noite Filhinho, não chora, nós vamos dar um jeito Ah, espera só um pouquinho, a mamãe vai telefonar Vou telefonar para o bombeiro Então ela foi correndo ao posto telefônico Pegou o telefone e telefonou Cocô! 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 E então, a dona galinha passou o endereço do galinheiro E o corpo de bombeiro disse que já vinha acudir Que vinha salvar o seu filhinho pintinho amarelinho Então a dona galinha explicou para o bombeiro Que o seu filhinho estava lá em cima Se ele podia ajudá-lo E de repente, o caminhão de bombeiros Foi se transformando num super herói Venha pintinho, suba no meu ombro Venha sem medo Vem, meu filhinho Vem com a mamãe Cocô! Cocô! Por nada, por nada Nós estamos aqui para ajudar Mas você, da próxima vez Não vá voar com a dona borboletinha Porque é muito perigoso Piu, piu, piu Piu, piu, piu E então, a dona galinha pintadinha E o pintinho amarelinho Disseram adeus para o senhor bombeiro Grande herói O grande herói Transformers E ele voltou a ser um carro de bombeiro E voltou lá no posto dos bombeiros Para ajudar mais pessoas O Transformers, herói Se transformou novamente Num lindo carro de bombeiros E o pintinho falou alguma coisa No ouvido da sua mamãe Piu, 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 piu 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 Cocô, cocô Vocês não imaginam o que o pintinho pediu para a mamãe Ele queria dar uma volta no carro de bombeiros O bombeiro deu uma risada Ho, 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 ho Claro que sim E lá foi o pintinho amarelinho Dar uma volta no carro de bombeiros A galinha pintadinha e o pintinho amarelinho Agradeceram mais uma vez Ao bombeiro Transformers Por ter ajudado o pintinho a descer da árvore E então O bombeiro voltou para o posto dos bombeiros Para ajudar mais pessoas E então A mamãe e o pintinho foram para casa comer frutinhas E a mamãe falou para o pintinho Filhinho Você não deve mais subir em árvores Isso é muito perigoso Você ouviu o que o bombeiro falou Não foi? Piu, piu, piu Piu, 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 piu Se vocês gostaram do nosso vídeo Inscreva-se no nosso canal Tem muitos vídeos lindos para vocês Coloque seu joinha Comente E compartilhe com seus amigos Até o próximo pessoal Toda criança merece Olá crianças Oi dona galinha Oi pintinho Tudo bom com vocês? Ai que legal dona galinha Você está tão bonita E o pintinho também Que gracinha Piu, 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 piu Mamãe canta Mamãe canta Oh filhinho Você quer que a mamãe cante? A mamãe vai cantar para você Lá na casa da galinha pintadinha Trago, né? Temos só mamacila 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, com o meu, 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 meu Lá na casa da galinha pintadinha Trago, né? Temos só mamacila 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, com o meu, 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 meu Gostou filhinho? Piu, 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 piu Piu, 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 piu Gostei mamãe Gostei Piu, 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 piu Mamãe canta agora a musiquinha Quem é que tem? Quem é que tem mamãe? Canta quem é que tem mamãe Canta, canta Canta, canta, canta Tá bom filhinho, tá bom Vou cantar para você Có, cá, 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 cá Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que tem? A Cisla verifica Quem é que tem? A Cisla verifica Quem é que tem? A Cisla verifica Piu, 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 piu Gostei mamãe Gostei Meu lanchinho Meu lanchinho agora mamãe Piu, piu, piu Mamãe Como engraçadinho Meu filhinho Claro filhinho Que eu canto para você A música do lanchinho Vamos lá Crianças Cantem também A música do lanchinho Para o Pintinho Ficar contente Tá bom Vamos lá Todo mundo junto Um, dois, três Muito bem Dona Galinha Como você canta bonito Piu, 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 piu É mesmo mamãe Piu, 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 piu Pintinho voltó Pintinho voltó Mas olha só que legal, dona galinha Eu tenho um presente pra vocês dois Presente, presente, presente E aí, o que vocês acham que tem aqui? Escuta o barulhinho E aí, crianças, o que vocês acham que tem aqui? É um joguinho de... É quebra-cabeça? É monta-monta? É casinha? É panelinha? O que será que tem aqui? Escreve agora nos comentários O que vocês acham que tem aqui Tá bom? Presente, presente, presente Oba! Uau! Olha que coisa mais linda, gente Que legal! São blocos, dona galinha Vamos abrir Vamos abrir, quero ver o que tem dentro Olhem só que jogo legal Aqui estão as imagens A galinha A borboletinha O pintinho dançando O elefante O galo carijó E é baratinha E é baratinha Ai, que colorido Piu, 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 piu Cadê outro pedacinho? Cadê outro pedacinho do pintinho? É amarelinho Isso eu sei Ué, cadê, cadê? Vocês estão vendo Crianças Aqui E aí E aí Piu, 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 piu Pintinho Pintinho, uma galinha Piu, 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 piu Agora a dona galinha Eu acho que essa aqui é a dona galinha Tem a parte dela aqui debaixo A cabecinha Agora vamos ver o outro lado Também tem que ser azul Será que é esse aqui? Ah, não é Cadê a outra parte da dona galinha? Aqui Isso mesmo Que fofinha E agora O que nós vamos fazer? Quem vocês querem que eu escolha agora Crianças? Escrevam nos comentários Quem vocês querem que eu faça agora A baratinha O elefante O galo carijó Ou a borboletinha Escrevam, escrevam Qual vocês querem que eu pegue agora Tá bom? Então tá bom Baratinha Vamos lá dona baratinha A baratinha é tão fofinha, né gente? Vocês se lembram da musiquinha da baratinha? A barata diz que tem Vamos cantando então A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem uma só Ha, 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 ha Rá, ha, ha, ro, 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 ro Ela tem é uma só Rá, ha, ha, ro, ro, ro Ela tem é uma só Aqui outro pedacinho, gente Aqui Aí Que fofa A barata diz que vai Viajar de avião É mentira da barata Ela vai de caminhão Ha, 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 ro, ro, ro Ela vai de caminhão Ha, 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 ro, ro, ro Ela vai de caminhão E agora, quem tem ela pra gente pegar? O elefante Ai, que legal Qual que é a música do elefante, gente? É Como que é essa música do elefante? Quem sabe? É aquela música que fala Um elefante incomoda muita gente? É essa música que é do elefante? Um elefante incomoda muita gente Dois elefantes incomodam Incomodam muito mais Três elefantes incomodam muita gente Quatro elefantes incomodam Incomodam, incomodam, incomodam Incomodam muito mais Cinco elefantes incomodam muita gente Seis elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais Eu gosto dessa música Essa música irrita, né? Legal Tá, agora o galo carijão O pai de pintinho amarelinho Aqui está a cabecinha do galo carijão Aqui está o corpinho O pedacinho do bico Aqui está as penas do corpinho E aqui está outro pedacinho Olha lá o galo carijão Muito bem, seu galo carijão E por último, a borboletinha Borboletinha está na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha E bola, bola Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Que lindo, não é, crianças? Esse jogo é muito fofo Olha lá, pintinho Pio, papai, papai, papai carijão Pintinho, pintinho, eu Mamãe, mamãe, papai carijão Elefante, elefante Elefante, elefante Boboletinha, boboletinha Mamãe, mamãe Piu, 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 piu Quer chocolate da boboleta Mamãe, baboletinha Fazer chocolate Para a madrinha Mas piu, piu, piu Oh, 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 oh Que gracinha Você quer chocolate, meu bem? Espero que a mamãe Vai pegar para você Aqui está, meu filhinho Aqui está Piu, 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 piu Gostoso, gostoso Piu, 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 piu Gostoso, boboleta Gostoso, mamãe Obrigado Cocó, cocó Quem gostou do nosso vídeo Dê o seu like, tá bom? E se inscreva no canal Voltem aqui sempre Todo dia tem um vídeo novo Para vocês Do momento da criança Cocó, cocó Fala um tchau, filhinho Manda um beijinho Para as crianças Cocó, cocó, cocó Piu, 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 piu Dá like Dá like Mua, mua Beijinho Pintinho Pintinho, manda beijo Mua, mua, mua Tchau Clique para assistir mais um vídeo legal E na bolinha Para se inscrever no canal Tchau Mua, tchau Mua, tchau